Salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer para vocês o Shark Attack ou o Ataque do Tubarão. Então galera, antes de começar o vídeo com a receita, como que faz, como que toma, aquele nosso tradicional submarino. É nóis! E aqui, o nosso copinho de shot. Eu vou colocar hoje nesse meu submarino todos os ingredientes que eu vou usar para fazer o Ataque do Tubarão. Então, Curaçal Blue. Tem que ser pouquinho assim galera, porque vai todos os ingredientes. Grenadine. Lincor, creme de cassis. Isso aqui vai virar uma bomba para a produção. Será que eu vou resistir? E terminar com tequila. Está pronto o nosso shot. Agora, cervejinha, bem marota. Aqui ó. Saúde! Um brinde a todos vocês. E galera, será que eu sobrevivo? É nóis! Valeu! Produção, roda a vinheta! Então galera, aqui no copo de shot, nós vamos fazer a simulação de sangue. Aqui com o licor, creme de cassis. E um pouco de grenadine. Que vai dar um efeito bem bacana aqui, nesse nosso sangue. Aí. Aqui, está pronto. Agora, eu vou fazer aqui com uma dose de tequila. Um refrigerante de limão. Vou colocar duas doses. E para dar a cor do mar, um pouquinho de curaçal glue. Beleza? E agora, galera, no copo baixo aqui, eu vou colocar esse nosso copinho de shot. Com bastante calma, porque não pode virar para fora desse copinho, beleza? Agora, vira de uma vez só, sempre segurando. Segura aqui, beleza? E vai derramando bem devagar aqui por cima. Ó, devagar. E vai dando o efeito aqui, ó. Bem legal. Aí. Esse foi, galera, o Ataque do Tubarão. Espero que vocês tenham gostado. Mais um drink aqui do canal. E, galera, como eu sempre falo, se beber, não dirija. Álcool em direção, não combino. Consciência, galera. Valeu? É nóis. Eu fico por aqui. E agora, deixa eu experimentar essa maravilha. Delicinha. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Segue nós lá no Instagram. Arroba Drinks e Sabores. Deixe seu like, deixe seu comentário. É nóis. Obrigado por tudo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.